Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semileito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Está fora de circulação Gustavo Evangelista Lima, de 29 anos, conhecido do submundo do crime como Manu. Ele foi preso pela delegacia de homicídios, acusado de ser o mentor intelectual de um duplo homicídio, ocorrido em setembro de 2015 contra um casal que tinha acabado de deixar a central de flagrantes no centro da capital, onde Rafael Barbosa Freitas, uma das vítimas, tinha sido levado para a central após ser preso portando uma arma. Ou seja, foi levado por porte ilegal de arma. Rafael e a esposa Adelina Vieira do Nascimento foram mortos dentro do veículo. O crime repercutiu pela forma como foi praticado. O acusado foi encontrado ontem na Avenida Pinel dirigindo esse veículo. Ele estava trafegando na zona norte da capital quando foi o veículo interceptado pela equipe de investigação aqui da homicídios. Foi dado voz de prisão e ele já está, portanto, no presídio. O delegado Bareta, o coordenador da homicídios, fala como aconteceu o crime, fala como a polícia prendeu o Manu e também de outros crimes que ele deve à justiça do estado do Piauí. Ele lidera ali na região da Capelinha de Palha e o tráfico de drogas como aqui na Zona Sul. Ele age na Jerusalém. Ele, inclusive, ontem, para você ver, ele foi detido na Avenida Pinel ali no Cabral. Ele percorre Terezina principalmente na região sul de Terezina com o tráfico de drogas. Ele já responde a crimes de homicídio no passado, 2009, 2010, que foi instaurado pelo terceiro DP e também é investigado e foi preso preventivamente ontem no crime que ele praticou contra a Viviane ali na Barrio Vermelha onde ele foi matar dor, desafeto e terminou alvejando essa menina que estava lá adolescente de 14, 15 anos de idade no ano de 2014. E ele também é investigado e as imputações, o lastro probatório é bastante robusto contra ele no que diz respeito ao assassinato daquele casal no bairro Monte Castelo, o Rafael e a Andrelina. O casal tinha acabado de deixar a central de flagrantes porque o Rafael tinha sido conduzido para a central acusado de porte ilegal de arma, ou seja, ele foi morto e a companheira dele por estar no interior do veículo. É, o que diz os autos do inquérito policial muito bem conduzido pelo delegado Robert Lavois e sua equipe é que ele ao ser abordado ele não sabia, ele foi matar quem estivesse dentro daquele carro, mas qual era o alvo dele? O alvo dele era o Rafael, que era o inimigo dele por fazer parte da gangue oposta a ele. E lá também tinha o Abraão que foi morto três dias depois aqui na região da Prainha. Então, a menina estava no banco e recebeu disparo de arma de fogo tendo morte imediata juntamente com o companheiro. Delegado, ele estaria na cena do crime ou seria o mentor intelectual desse crime, desse casal? Ele estava na cena do crime. Agora, por uma questão de ética, o inquérito está sendo concluído, o delegado Robert está se debruçando inclusive nas últimas diligências no relatório e no final do relatório ele vai dar uma conclusão individualizando a conduta dos participantes de coautores naquele crime naquele dia. do relatório do relatório do relatório do relatório do relatório do relatório domicile